Rapaziada, vídeo nos jardins do Eucalipto, guerra de murcha, vamos que vamos, o vento está meio parado, mas nós vamos para o alto, bora. Rapaziada, começando mais um vídeo no canal e hoje é murcha, aí ó, tá louco, ó. Olha esse pipa aqui, ó, de joguinho, vai para o alto né, joguinho, caramba, a máquina com seu lisinho, com seu lisinho. E olha o porta-maras dele, ó, com seu lisinho, toma, tá louco. Ó, o cara já olhando o porta-maras. Ó, joguinho, rapaziada. Reunimos uma rapaziadinha aqui, ó, vamos dividir um pouco para cada lado, o Plínio, a outra rapaziada já estava tudo para lá. Olha esse outro pipa, mano. Esse aí você vai pegar, abduzinho. Tá louco, mano. Ô, pipa, mano, é 80 ou é 90? Então eu fiz uns shorts aí, ó. 90? 90, toma. Hum, nesse daí. Aí, ó. Olha o seu pipas. Olha o seu pipas, hein. Está destruindo também, viu, mano? Tá louco. Tá louco, ele está fazendo esse vídeo, é bonito, hein. Vai tudo para o alto hoje, rapaziada. Esse daqui é do Tu. Ó, e os mais bonitos que tem aqui na produção são esses dois aqui. Ó as lacrainha que o Bidu trouxe. Diz o Bidu que é para ficar para a para. Vai ficar na para. Ó, o Bidu está aí, ó. Está na fé, hein, molequinha, ó. Já está lançando uma pá de cabresto, ó. Aí, ó. Está lançando, ó. Olha a bolsa dele. Toma. Está vazia, né, que eu estou perdendo o pipa, hein. Ontem você perdeu, molequinha? Perdiu, acho que uns 20. É, Loginete, perdeu o pipa. Ó, esse daqui já vai subir. Caramba, puxa esse. E aí, Diogo, e esse pipa aí? Onde quem é esse daí? O Celo. Ó, o Celo. O Celo está sempre presenteando a molecada aí, ó. Caramba. Ó, Arthur. Tá louco, mano. Que pipa, hein, velho. Ó, viado. Ó, o neguinho aí também encostou. Logo cedo também, ó. Aqui, ó. Essa é a xepa. Ó, a xepa. Puxa. Vai escoçar. Ó, rapaziada. Conhece? Tá louco a sua qualidade. Ah, vagabundos. Ó aí, ó. Laminadão também, ó. Tá louco, hein. Macha. Ó. Caramba, descoa doido. Oxi. Aí, ó. Tô deixando aí. Porto, já tá indo pra alta aí, ó. 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 Adoro. Cé louco, hein. Tá louco, hein. O neguinho tá aí também, ó. A máquina. Ó. Tá louco, hein, fio. Só qualidade, pai. Ó. Olha lá. O Prínio tá vindo. Negão já chegou com a coca. Já comemos um salgado ali. O Tu tá vindo aí. Olha esse pipa aí do Plínio também, mano. Veio pra soltar no dia certo, hein, máquina. Tá louco. Ó. MP Pipas, rapaziada. É o mesmo que o do Tu que eu gravei ali, ó. Toma. Cé louco, rapaziada. Já volta aí. Já volta aí. Bem provável que não rela, hein. Vamos que vamos. Antes do relo, o Norbert tá chegando aí também. Tá louco. Marcha, Norbert. Bora. O Chau aí já tá no primeiro relo aí, rapaziada. Ó. O Chau não tá aqui, ó. Chau, oi, Dioguinho. Duas máquinas. Chau e Diogo, hein. Oxe, o Diogo vai correr pra onde, Diogo? Não queria falar não, Dioguinho, mas vai passar o carro do leite. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Faz pra cá. Coloquei aí no... Não tem esse direito, eu trouxe o Diogo aí. Tem que direito, hein. Virou, hein, ó, máquina. O Diogo, virou aí, máquina. Para pro corrimento, hein, Chau. Diogo, desce mais aqui, ó, pra você correr, ó. Desce mais, seu pipa também, Dioguinho. Aí, ó. Aí, ó. Já tá vindo, hein. Chau, chau. Bora, 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 bora. Agora, hein. Vai passar o carro do leite. Rapaziada. Caiu o primeiro aí, ó. Chau não levou. Máquina, Dioguinho. Tá louco. Vamos. Aí, ó. Neguinho já vai pro alto, tá louco. Ó. Macha. Rapaziada, agora tá o Tu. Ó. Tá o Tu aqui, ó. No centro do vídeo. Com o Fá agora, hein, rapaziada. Tá o Tu e o Fá. Consegui. Ó. Centro do vídeo. Vai do seu, Tu. Vai do seu. Ó. Aí, ó. Só vem assim, ó. Do Fá é amarelo, rapaziada. Agora, vem pro proclamado. Relão ainda, relão. Nossa. O Fá deu uma carregada agora, rapaziada. Você é louco, mano. O Fá tá ali, ó. Olha lá ele lá. Ó. O Fá tá lá, ó. Tá louco, hein, mano. Que pancada pra trás. O Tu tá ali, ó. Macha. Você é louco, ó. Olha os pipa aí, ó. Tá maluco. Só bora. Rapaziada, agora no relo, ó. Tá o Shaoan. E o... E o Fá, hein. Ó. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ir pra calçada aqui, rapaziada. Ó. Vou pegar aqui o Tupo do Shaoan. Ó. O Tupo do Shaoan é o preto aí, ó. Ó. O Tupo do Shaoan é o preto aí. Tô passando aí no centro do vídeo agora. Tá vindo o carro, rapaziada. O cara vai abrir novamente aqui, ó. Já volta no relo. Aí, ó. O Tupo do Plin aí, subindo aí, ó. Bicudão de 90, rapaziada. Se eu não me engano. Tá com um rabiolão, mano. Verde também. É porque o tempo tá zoadinho, mano. Se tivesse no céu azul, você é louco. Marcha. Tá virando aí, hein, ó. O Shaoan. O Shaoan aqui é o preto, ó. Tá no relo aí com o Fá, hein. Sobe, 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 sobe. 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 Sobe mais. Acerta agora, acerta agora. Acerta agora, Márcio. Putz, tá lá. Pegou aqui ali. Ô, pegou antes, né? O do Fá caiu lá, ó. Acho que pegou antes. Marcha. Será que pegou antes? E o Norbert aí, ó. Tá vinte, deu o brabo pro alto, hein. Pretizão. Eu acho que pegou antes. Pretizão aí, ó. Marcha. Por isso tem que ser por... Bozada. Agora vai ser o... O Shaoan. E o Plinio no relo. O Shaoan é o preto que tá aí no canto aí, ó. Ver se dá pra puxar um pouco mais. Sem desfocar. Tem que desfocar quando eu puxo. Ó. O Shaoan aí, ó. O vento aqui tá batendo um ângulo ruim pra caramba, ó. Ó. O Plinio tá em cima, ó. No canto direito. E o Shaoan aí na esquerda. Se não tiver relo, eu volto. Vai, ó. Subindo. Bora. Rapaziada, agora quem tá no relo aí é o Norbert. Isso, Romer, velho. Tá no centro do vídeo aí, ó. Não vou nem puxar muito. Pra não dar ruim, rapaziada. Vai, vai, vai. Bora, mano. Tá o Norbert e o tu. Nossa, roda, roda. Tá o Norbert e o tu, rapaziada. Isso é real aí. Vai, vai, continua. Tá grudado. Continua. Tá grudado. O tio foi. Os dois foram embora? Os dois foram embora, rapaziada. Mas a roda é a jequitinha. Você é louco. Bateu na linha. Ah. Vai pegar aí, papo. De quem era o Pipa aí, ó. Ó de quem era o Pipa. Bate. Bate na linha roda. Bate na linha roda. Aí, ó. O Norbert tomou, hein. Mais uns dois foram embora juntos, rapaziada. Aqui, ó. Caindo aqui, ó. Macha. Rapaziada, agora quem tá no relo aí é o Shaoan. E o Plínio, hein. O Plínio com o Pipa Verde dele. Tá claro pra ver. Mas eu vou acompanhar o do Shaoan aqui, ó. Shaoan já virou, hein. Olha só a culpa do Shaoan. Deixa eu sair no relá, lá. Relão, hein, rapaziada. Relão, velho. Tá louco, mano. O Plínio carregou essa daí, hein, mano. Caralho. Relão, hein, máquina. Tá louco. As máquinas tá aí, ó. A chave, ó. A máquina tá aí. O Plínio carregou. Macha. Macha, 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 macha. Guerra de murcha, rapaziada. Tome relão, hein. Vamos. Rapaziada, agora tá o Neguinho. O Neguinho. E o Plínio no relo, hein. Tá o Neguinho. Macha, 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 macha. Ó. Caiu, rapaziada. Neguinho pra frente, Neguinho. Ela tá passando em carro aqui também. Mas não é desculpa, o Neguinho caiu. O Plínio carregou essa daí. Chama. Aí, ó. E as qualidades tá subindo aí, hein. Tá louco. Ó. Macha, rapaziada. Bora. Tá louco. Rapaziada. O Arthur aqui, ó. Rapaziada, o Nunes. Já foi, já foi, já foi. O Arthur. E o Plínio. O Plínio caiu, rapaziada. Olha só, mano. O bagulho indo embora, velho. Rabiolão monstro, pai. Tá louco. Ó. Se liga. Bicudão. Vai lá, tio. O vento já tá. Tá desfocando aqui, rapaziada. Agora sim. Ó. Bicudão top, mano. O Plínio caiu aí. O Arthur levou, rapaziada. Espero que tenha pegado o relo da hora. Ó lá. Tô mexendo, hein. Ó. Ó. Marcha. Marcha, marcha, marcha. Aqui, ó. Tá subindo. Aqui, ó. Tá subindo. Lá. Tá subindo. Vamos que vamos. Aí, rapaziada. Isso aqui é do chá, ó. Tem. Tempo já, viu, mano? Que tá no porta-mala dele aí. Sabe quantos fipos esse daqui já cortou? Nenhum. Só chocou. Só chocou, rapaziada. Mas hoje ele vai pro alto, ó. Depois que rasgou no porta-mala, aí vai pro alto, ó. A Bialyte, ó. Ó. A Bialyne do chá. E ali, ó. Caiu um, ó. Olha que ele passou ali, ó. Oitou um ali, ó. Vou deixar uma subindo aí. Uh. Mais um pra ele tá aí subindo, ó. Vamos que vamos. Vamos ver se vai dar rela aí ainda. Vamos ver que tá parando, rapaziada. Agora que o tempo ficou bom, hein. Céu azulzinho, ó. Bora. Olha o que o Arthur levou lá, ó. Meio a meio lá. Embaixo. Bora. Céu, louco, mano. Olha o brilho da rabiola do chão, hein, rapaziada. Tá louco, ó filha. Ó. Olha o brilho, hein. Ó, top, hein. Marcha. Ó, o Fá e o Plínio, rapaziada. Acompanhando o pico do Fá aqui, ó. Ó. Mas só que saiu do relo, rapaziada. Meio da relão, hein. Tá louco. Marcha. Aí, rapaziada. No relo, hein. Novamente aí tá o Fá. Tá o Fá. E o Plínio. Tá acompanhando aí o pico do Fá. Ó. O pico do branco aí que tá virando. Lindo. E o do Plínio caiu antes, rapaziada. O pico do Fá aí, ó. Rodou e bateu na linha. Marcha. Tá virando, tá boiando os pico aqui, ó. Agora, Marca. Vai pra baixo, tá correndo. Ah, que lindo. Olha, mano. Feitou na linguiça, velho. Feitou na linguiça, velho. Feitou na linguiça. 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 É muito feliz. Feitou ali. Feitou na linguiça. Que a guerra já tá formada Rapaziada, eu vou finalizando Esse vídeo por aqui, mano Se o vento retornar A gente volta com mais um videozão Se inscreva Deixa seu like E a rapaziada Tá tudo aí Os monstros, tá louco Bora